Olá, tudo bem com você? A partir de hoje você tem acesso a todas as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. A equipe do portal Hoje Mais Maringá entrou em contato de forma democrática e fez o convite a todos os 13 candidatos para a cidade de Maringá. Hoje quem estará conosco aqui conversando, falando sobre suas propostas para a comunidade é o candidato à reeleição pelo PSD, Ulisses Maia. Vamos agora às regras para esta entrevista. Todas as entrevistas terão duração de 20 minutos, iniciando-se a contagem com a formulação da primeira pergunta ao candidato. Com o intuito de garantir a isonomia de tempo, todos os candidatos terão, a partir desse momento, exatamente a mesma duração de entrevista, estando o entrevistador autorizado a interromper o candidato quando o período de entrevista se esgotar. Os 20 minutos de entrevista serão divididos da seguinte forma. Serão 12 minutos para perguntas gerais. O entrevistador vai sortear temas gerais que serão discutidos com o candidato. Educação, saúde, economia, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, planejamento urbano, transparência e combate à corrupção, obras, entre outros. Ao todo serão sorteados quatro temas e o candidato terá três minutos para abordar cada um deles. Serão seis minutos para perguntas específicas. Os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornalistas Vitor Faria e Cris Chornobay sobre os planos de governo, visões políticas, entre outros assuntos de interesse da população. Serão dois minutos para considerações finais. O candidato terá esse tempo livre para sua manifestação final. Essas regras foram enviadas para todos os candidatos e ou assessores que concordaram com esse modelo de entrevista e com a exibição do material na íntegra. Nenhuma das entrevistas passou por edição. Bom, depois das regras, a gente agora apresenta o candidato de hoje, o candidato à reeleição pelo PSD, Ulisses Maia, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado por aceitar nosso convite. Esperamos que esse seja um espaço de um rico debate e de propostas para Maringá. Eu que agradeço, Amaro. Quero comentar você, comentar o jornalista Cris, jornalista Vitor e parabenizar o Portal Hoje Mais pela oportunidade de trazer esse debate importante para a população. Bom, a gente agora vai então proceder com o sorteio dos temas. Vamos ao primeiro tema. Nós temos aqui a cumbuquinha com todos os temas relacionados aqui à administração pública municipal de Maringá. A gente já faz o sorteio do primeiro tema que nós vamos perguntar aqui ao candidato Ulisses Maia sobre educação. Eu gostaria, nesse início dessa entrevista, que o candidato do PSD, Ulisses Maia, falasse para a gente o que ele pretende fazer na educação de Maringá ou na sequência, já que atualmente ele é prefeito da cidade. Olha, é uma grande satisfação a gente falar que transformamos a educação pública municipal numa educação de qualidade e de excelência. Atingimos agora o IDEB 7.2, o maior da história de Maringá, o IDEB 7.2, o maior das grandes cidades do Paraná. Isso quer dizer que a nossa equipe de profissionais de educação é uma equipe extremamente capacitada, dedicada, as nossas diretoras agora eleitas pela comunidade escolar e investimos muito na educação. Trouxemos a tecnologia para dentro da educação. Compramos 2 mil praticamente notebooks educacionais, onde os alunos do quarto e do quinto ano têm aula de ciências e matemática e português no notebook. Nós compramos agora a robótica para os nossos alunos. Terceiro, quarto e quinto ano, os nossos alunos terão aula de robótica. Fizemos o novo currículo das escolas municipais de forma a trazer temas importantes como a tecnologia, assuntos como também cidadania, educação financeira e outros temas para dentro da educação. Trabalhamos muito também na questão da qualidade de vida para o professor e para os alunos, implantando o sistema de ar-condicionado das nossas escolas. Todas as salas de aula das escolas públicas municipais e os CEMEIs terão ar-condicionado. Hoje já são aproximadamente 700 aparelhos instalados nas nossas escolas. investimos na transformação do uniforme dos nossos alunos. Hoje o uniforme é um uniforme de qualidade. Nós entregamos para 40 mil alunos, fora o uniforme de qualidade, completíssimo, o tênis padrão All Star que nós implementamos, a mochila de rodinha, material pedagógico de primeiríssima linha, de forma que você pega um aluno da escola pública municipal hoje e vê esse aluno com o uniforme e o material igual ou superior a muitas escolas particulares de Maringá. É elevar a estima do nosso aluno, é ele ter a certeza que ele tem orgulho de estudar numa escola pública municipal e é a Prefeitura dar a 40 mil crianças a oportunidade de, através da educação, ter um futuro melhor. E de agora para frente, o senhor pretende fazer algo novo, algo diferente de tudo isso que o senhor falou aí na gestão? A continuidade de todos esses projetos. Iniciemos esses investimentos que continuam. Nós vamos ampliar cada vez mais, ampliar a educação integral. Chegamos a 38 escolas em período integral e vamos ampliar até nós termos 100% das nossas crianças em período integral. Fizemos um processo de compra de vagas para as creches. Quando nós assumimos a Prefeitura estava em mais de 6.500 vagas de creches, conseguimos implantar várias novas. Como daria tempo de construir todas as necessárias, nós passamos para o processo de compra de vagas, que foi um modelo para o Brasil, mais de 2.000 vagas compradas. Tá certo. Concluindo então, candidato, venceu o tempo aqui. A gente vai sortear um outro tema para que o senhor possa também discorrer aqui e falar das propostas para Maringá. Agora o tema é economia, candidato. Economia. Maringá é uma cidade grande da Dipolo, aqui da região. Nós estamos vivendo o momento da pandemia. E a economia de Maringá, o que o senhor pretende fazer como prefeito, se o senhor for reeleito? Primeiro, nós temos a situação econômica do município. Nós conseguimos evoluir muito e manter o município numa gestão fiscal responsável e investir muito agora na economia da cidade. Agora não, já estamos investindo. Dar continuidade ao projeto que nós iniciamos de contratação do SEBRAE, onde estamos construindo um plano de retomada plena da economia de Maringá, preparando a cidade para a pós-pandemia. Este contrato que fizemos com o SEBRAE está trabalhando junto com a sociedade civil organizada, junto com as nossas instituições, com as nossas forças produtivas, para que o município retome rapidamente. Maringá é uma cidade privilegiada. A pandemia trouxe, evidentemente, muitas dificuldades para muitas pessoas, para muitos segmentos econômicos. Mas nós conseguimos ter uma ação muito rápida aqui em Maringá, desde quando começou a pandemia, tomando medidas corajosas, necessárias, o que permitiu aqui em Maringá o comércio em geral, as empresas de um geral, indústria, comércio, produção e serviço, trabalhar muito mais do que em outras cidades do Porto de Maringá. Isso fez com que a arrecadação do município não caísse. Pelo contrário, agosto deste ano, comparado com agosto do ano passado, nós fechamos um aumento de, em média, 23% de aumento de TBI. Isso é sinal de que a construção da cidade nós voltamos a aquecer. Nós tivemos um aumento de 10% de ISS, Imposto Sob Serviço, um ramo que estamos investindo muito, que é a prestação de serviço na área da educação, na área da saúde, na área da tecnologia da informação. Implantamos, demos início à implantação do Parque de Tecnologia da Informação de Maringá. construímos o nosso, resolvemos os problemas da nossa cidade industrial, que quando assumimos, apesar de inaugurada, ela não tinha água, não tinha luz, as empresas não podiam construir. Hoje são várias empresas construindo. Todos esses projetos que nós estamos fazendo, preparando a cidade para esta fase que se inicia da pós-pandemia. Fizemos, durante o período todo, suspensão do pagamento de tributos, suspendemos IPTU, colocamos 3 milhões de reais no fundo garantidor, onde a Prefeitura garante os empréstimos para pequenos e médios, micro e médios empresários, os MEIs, onde já foram injetados mais de 72 milhões de reais na economia da cidade. Segundo o senhor pode concluir. Na economia da cidade. Então é da sequência. Sequência a esse projeto que nós já iniciamos e que vamos cuidar e ajudar a recuperação da economia da cidade. Bom, a gente está conversando com o candidato à reeleição pelo PSD, Ulisses Maia. Nós vamos sortear aqui mais um tema, são quatro temas, ele já falou sobre dois temas, educação e economia. Sortemos agora aqui mais um tema para que o candidato possa falar do que ele pretende fazer como prefeito. O tema agora que a gente sorteou é esporte. Esporte, candidato. Como o Maringá pode ser servido do esporte na sua gestão a partir do ano que vem? Continuar os investimentos que nós demos início agora. Quando assumimos Maringá, tinha por ano investidos em torno de 900 mil reais para as associações esportivas. E eram contempladas nove associações com 11 modalidades. Nós hoje investimos 5 milhões de reais para as associações esportivas, atendemos 33 modalidades. Não tínhamos projeto arquitetônico e de obra de nenhum aumento de espaço esportivo. Nós demos início aos projetos e estamos reestruturando. Entregamos o Miozote, centro esportivo do Miozote. Estamos entregando o CSU, que estava completamente abandonado há mais de 20 anos. O CSU terá a primeira piscina coberta e aquecida de Maringá. Já em licitação, também a piscina coberta e aquecida do centro esportivo da Alvorada, do centro esportivo da Operária. Reformularemos os 12 centros esportivos da cidade. Aqueceremos todas as piscinas, inclusive a da Vila Olímpica, que já está no processo de elaboração da licitação. Nós vamos dar continuidade ao projeto Meu Campinho, que é um sucesso total, onde nós construímos 19 complexos de lazer nos bairros da cidade, com campo de grama sintética, cercado com alambrado, iluminação, com espaços para a família, para convivência, com espaços com o parquinho de cordas, parquinho para criança com deficiência. Colocamos 60 parquinhos modulares espalhados pelas praças e bairros da cidade, para estimular o esporte comunitário, estimular o lazer. E da mesma forma, com os investimentos nas associações esportivas, incentivar o esporte amador. E tudo isso já transformou o Maringá numa referência nacional para o esporte. E nós daremos sequência e continuaremos os investimentos e terminaremos as obras que estão sendo iniciadas agora. Como não tinha projeto, nós ficamos esse período todo trabalhando a construção, a elaboração desses projetos, viabilizamos os recursos do orçamento, projetos aprovados, alguns em fase de licitação, outros em execução. Essa será a nossa política para o esporte, entendendo como extremamente importante. Nós abrimos as escolas do município, mais de 50 escolas que à noite não funcionam para nenhuma atividade, nós abrimos as quadras para as famílias usarem. O senhor pode concluir essa questão? Concluir. Então abrimos a escola aberta. A quadra da escola, que à noite ficava fechada, agora fica à disposição para a comunidade fazer o esporte. Ok, candidato. Bom, a gente vai agora ao sorteio da última questão, o último tema desses quatro que nós estamos apresentando aqui para que o candidato a prefeito possa explanar o que ele pretende fazer para o Maringá. Vai trazer aqui mais um tema, sorteando aqui. Para o candidato Ulisses Maia, do PSD. E o tema agora, você vê aqui também na tela, é turismo, candidato. Turismo, Maringá, cidade de Polo, cidade grande, tem toda a sua rede de hotelaria. E o turismo. O que Maringá pode ter de turismo na sequência da sua gestão, caso o senhor seja reeleito? O ano de 2020, com a pandemia, é um ano atípico, que infelizmente provocou uma tragédia no mundo, no Brasil, não é diferente de Maringá, principalmente em relação ao turismo. É um setor extremamente afetado. Por isso, estamos dedicando uma atenção especial para a sua retomada, porque através do turismo você tem condição de gerar muitos empregos. Maringá é uma cidade universitária, mais de 10% da sua população está dentro da sala de um curso superior, de forma que com isso ela atrai muitos eventos científicos, eventos educacionais. Então, a nossa vocação é para o turismo de eventos, o turismo de negócios, que nós somos também um polo em várias áreas. E o município tem que dar o aporte para que tudo isso ocorra. Nós fizemos o nosso plano de turismo, fizemos o primeiro diagnóstico turístico da cidade. Nós estamos atualizando as nossas informações para que Maringá saia da posição de B, para que ela chegue na posição de A, que nós vamos conseguir agora, em relação a cadastramento para obter apoios de turismo. Nós vamos intensificar os nossos espaços públicos, porque para você atrair um turista para a cidade, seja para um evento, seja para passear, a cidade tem que ser agradável para essas pessoas, para quem mora, evidentemente, mas também para quem vem de fora. Isso nós vamos construir com essas alterações que estamos fazendo na nossa cidade. Fizemos um investimento, como nunca, na história de Maringá, em relação a Maringá Encantada, que foi uma referência para várias cidades, onde nós estamos no planejamento de transformar Maringá na nova Gramado, na nova Canela. Nós estamos em processo de ampliação, evidentemente que tudo isso foi muito afetado pela pandemia, mas nós continuaremos nesta linha de investimento. E através também da cultura, você tem condição de gerar muito, muito turismo para a cidade. O ano de 2019, só na cultura nossa, da prefeitura, nós fizemos mais de 400 eventos, 400 eventos culturais, somente culturais, na Secretaria de Cultura. Isso tudo provoca uma atração de pessoas para a cidade. Essas pessoas vêm para cá, vão usar hotel, vão circular na cidade, vão gastar num restaurante, vão gerar a economia. Investimos muito no artesanato, colocamos um espaço para o artesanato dentro do Parque do Ingá, implantamos a feirinha do Parque do Ingá, aquela feira de domingo que atrai gente de vários lugares do Brasil. Está certo. Bom, está aí então o candidato do PSD, Ulisses Maia, respondendo aos temas iniciais dessa entrevista aqui no portal Hoje Mais Maringá. Falou sobre educação, sobre economia, sobre esporte, e por último agora falou sobre turismo. Nesse momento, candidato, nós vamos convidar aqui a jornalista, Cris Charnobai, que também vai fazer uma pergunta, para que o senhor possa responder aqui aos internautas, a todos que estão acompanhando aqui pelo Hoje Mais. Cris. Candidato, o Brasil vem passando por um processo crescente de judicialização da política. Como contrariar o interesse dos poderosos em favor da população mais carente que realmente precisa do poder público, sem ser impedido ou perseguido por processos judiciais? O senhor tem três minutos para... Olha, Cris, é muito tranquilo para eu responder essa pergunta, até porque eu sou, acho que, um dos únicos prefeitos do Brasil que nunca fui condenado, não respondo nenhuma ação civil pública por improbidade administrativa. O Ministério Público do Paraná, só nesse período da Covid, ele entrou com 630 ações contra prefeitos do Paraná. Aqui em Maringá, nenhuma ação nós recebemos, nem eu, como prefeito, e nem ninguém da nossa equipe. O que demonstra que estamos agindo em respeito às normas, em respeito à ética, à moralidade, e para quem trabalha assim, não vejo nenhum problema, respeito e trabalho em harmonia com o Ministério Público, respeito todas as ações do Judiciário. Pena que muitos desrespeitam, porque respondem e são condenados. Essa realidade nossa aqui em Maringá, que é diferente no Brasil, não é nada mais do que uma obrigação de quem se dispõe a ocupar um cargo público, mas não é a realidade. A esse período, 3 anos e 10 meses de administrações anteriores, já tinha prefeito condenado, secretário da Fazenda com os bens indisponíveis, bloqueados, e isso não acontece na nossa gestão. Então não há nenhum problema para mim, essa disputa, esse atrito aparentemente existente entre a classe política, o Poder Público e o Poder Judiciário e o Ministério Público. Muito pelo contrário, eu respeito todas essas ações e estimulo, porque quem faz a coisa certa, quem respeita a lei, quem age com ética, com moralidade e respeito ao recurso público, não tem nenhum problema, o Judiciário sabe que sempre pode contar com o meu apoio. O senhor tem praticamente mais um minuto. Mais um minuto, então é possível para a gente mostrar que é possível nós termos administrador público à frente de uma cidade como Maringá, 430 mil habitantes, sem ter atrito com o Poder Judiciário. É essa política da harmonia, do respeito às instituições, da paz, do entendimento, de todos juntos pela cidade, não colocando interesses pessoais, interesses individuais, interesses de grupos políticos acima dos interesses. O interesse maior é de Maringá, e Maringá sempre à frente com ações positivas e convergentes, sem ódio, sem rancor, sem briga. Maringá, sem briga, claro que é muito melhor. O senhor tem mais 10 segundos para concluir. Está concluído. Está concluído? Então está aí o candidato do PSD, Ulisses Maia, respondendo a pergunta da jornalista Cris Chornobai. E agora, candidato, nós temos a pergunta do outro jornalista do portal Hoje Mais, que é o Vitor Faria. O Vitor, com você. Candidato, a nota 7.2 no IDEB foi motivo de muita comemoração do senhor. Entretanto, na campanha eleitoral de 2016, quando o senhor apresentou o plano de gestão, a meta era de 8 pontos. A minha pergunta é, com essa defasagem de 10% entre a nota que foi prometida e a nota que foi entregue, por que é de fato motivo de comemoração para o senhor? Nenhuma cidade grande do Paraná chegou nem perto de 7.2. Então nós temos que comparar com a realidade que nós temos no nosso estado e no nosso Brasil. Evidentemente que a gente tem que almejar o máximo, almejar a excelência. Eu sempre trabalhei dessa forma. Se está bom, eu quero que esteja ótimo. Se está excelente, eu quero que esteja super excelente. Nós queremos chegar a 8.0. Chegamos à maior nota da história de Maringá. Então não tem a mínima discussão de que é uma grande vitória. É um reconhecimento da importância dos investimentos feitos na educação. Investimentos feitos não apenas na estrutura física, que é importante e necessário, porque nós estamos colocando até ar-condicionado nas nossas escolas e CEMEIs. Mas reconhecimento e valorização dos nossos profissionais da educação. Investir no material pedagógico de altíssima qualidade. Estamos agora implantando um sistema de ensino para a escola municipal. Nós ampliamos o número de vagas na rede pública municipal. Nós ampliamos o acesso a material pedagógico de qualidade. Modificamos o uniforme das nossas crianças. Eu garanto a você e pode perguntar para qualquer um dos 40 mil alunos ou dos pais dos nossos alunos. Eles têm orgulho de estudar em uma escola pública municipal. Almejo oito, vamos buscar oito. Se chegarmos no oito, vamos ao nove, ao dez. Por que o que é público não pode ter qualidade? Eu entendo, mostrei e provei de que é possível a educação pública ter qualidade. É possível a saúde pública ter qualidade. Hoje é muito comum, e você compara o atendimento, por exemplo, da COVID, da saúde pública municipal de Maringá com o atendimento de uma rede de, por exemplo, plano de saúde. Em muitos casos, nós somos superiores. Aqui nós quebramos o estigma de que é público não é bom. É público tem que ser excelente. A população tem esse direito. E é a ela que nós fazemos todas as transformações que estamos fazendo. Vamos buscar o maior e deve do Brasil. Atingimos o do Paraná, em cidades comparadas com o tamanho de Maringá. As dez maiores, nós estamos disparadamente na frente. Vamos buscar chegar às oito, mas temos que comemorar, evidentemente, o avanço que nós tivemos. Obrigado, candidato. Bom, a gente agora, para concluir, gostaria de ouvir as considerações finais do senhor, agradecendo já pela entrevista. O senhor tem dois minutos para a livre manifestação dessa entrevista. Agradecer você, Amaro, pela condução, jornalistas Cris e o Vitor, o portal Hoje Mais, pela iniciativa. E pedir a você que está acompanhando que dê a gente a oportunidade de continuar esse trabalho que nós estamos fazendo. Um trabalho de muita harmonia, de muita paz, de união de todas as forças produtivas da cidade em prol das pessoas. Este nosso jeito diferente de administrar, muito próximo de você, desde o início, sempre em contato direto, ouvindo as reivindicações, não tomando decisões isoladas, individuais, ou para atender grupos políticos ou grupos econômicos. Tomando decisões, colocando as pessoas em primeiro lugar. Uma gestão humanizada, que há muito tempo a população de Maringá não conhecia. Falávamos muito, vamos devolver Maringá aos maringaenses. E está aí, é o nosso trabalho feito, devolvemos a cidade para as pessoas. Estamos adaptando e reestruturando toda a nossa cidade, em todos os serviços, para que as pessoas que vivam aqui tenham orgulho de dizer. Realmente, Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, mas é a melhor cidade do Brasil para as pessoas. E com estímulo e apoio à economia da cidade, que vem crescendo, nós aumentamos os investimentos. Maringá saiu da 35ª posição para a 24ª posição no país em investimentos. Aumentamos 30% os investimentos em saúde. Saímos de 300 e poucos milhões em 2016 para 500 milhões de investimentos em 2019. Fechamos 3 anos e 8 meses com uma crise econômica grande que o país teve em 2018 e 2019. Com a pandemia que nos afetou terrivelmente em 2020, mas tudo isso, nós tivemos 600 milhões de reais em investimentos. Isso não é o que acontece no Brasil. Por isso, peço a sua confiança e que Deus possa permitir que a gente continue prefeito de Maringá. Obrigado, candidato Ulisses Maia, pela presença, por ter comparecido. E você pode acompanhar também as propostas e as entrevistas dos 12 candidatos demais à Prefeitura de Maringá, clicando no link nesta publicação. Até a nossa próxima entrevista.